E aí, meu amigo, olha o que temos aqui, um peixe que eu queria, uma piraputanga, até aqui, enfim, olha, tá subindo aqui, não, aí você vai enroscar, já enroscou, isso, vem pra cá, e não é uma piraputanga não, cara, é uma piapara, aí, mais uma espécie, olha que legal, uma piapara, olha como é que ela sobe rápido, aí aqui, vamos ver se eu consigo tirar ela aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, tá quase, tá quase, olha aí, meus amigos, que coisa linda, vamos preparar aqui na varinha telescópica, vamos sair devagarzinho aqui, vai, vai embora. Eu vou aproveitar agora que essa ariranha apareceu aqui, espantou todos os nossos peixes, pra mostrar como é que eu faço pra montar aqui a minha vara telescópica, então, obviamente, você vai precisar de uma vara telescópica, tô aqui com arames, uma vara da albatrose, 3,3 metros e 60, você também vai precisar aqui, ó, separei aqui, uma cola, secagem rápida, um isqueiro, você vai precisar de um termorretráctil, não desse tamanho, mas depois eu vou mostrar aqui, a gente corta ele do tamanho certo, uma linha de costura e o snapzinho, acho que eu já falei, né, acho que é basicamente isso, e obviamente é a linha que vai na sua vara, eu tô usando uma linha ali 0,40, já tá de bom tamanho pra pegar aqui os piaus, pacuzinhos, se entrar um curimba também aguenta e quem sabe um pacu um pouquinho maior. Bom, geralmente as varas telescópicas, elas vêm com essa partezinha aqui molinha na frente, essa partezinha vermelhinha aqui, tá? Então tem muita gente que gosta de tirar, colocar aquele cagueta, né, que chamam, aquela ponteirinha inteligente que avisa a hora que o peixe tá batendo, mas aqui pra pesca dos pacuzinhos, dos piaus, eu faço um pouquinho diferente, aqui é algo um pouco mais corrente também, como é que eu vou fazer isso daqui? Eu vou dar um nozinho bem pequenininho, aqui na pontinha, ó. Aí eu vou dobrar, não inteiro, porque assim ó, essa partezinha vermelha, se você ver, a parte que tá vindo aqui da vara, ela termina aqui ó, tá vendo? Então eu coloco um pouquinho só mais pra baixo, porque ela tem que ficar uma argolinha solta pra cima, depois vocês vão entender o motivo, tá? Então ela vai ficar mais ou menos aqui. Aí eu venho com a linha de costura, primeiro eu dou um nozinho pra prender essa primeira parte, ó, você faz um nozinho aqui pra ajudar, passa por dentro e prende por cima daquele outro nozinho que a gente deu aqui ó, tá ventando um pouquinho aqui, mas eu acho que eu consigo. Sobe, aí, aqui, aí ó, prendeu. A partir desse nozinho o que eu vou fazer? Eu vou enrolar essa linha aqui, pra prender bem essas duas partes conectadas, ó, só girando aqui, quando chegar aqui a gente dá um nó, a gente faz uma laçada aqui, ó, e passa por dentro pra ele ficar fixo, ficou fixo. Você pode cortar também, você pega uma tesourinha e tira esses dois excessos. Aí eu vou pegar a cola e vou passar um pouquinho. Não precisa passar muito não, só um pouquinho aqui. Eu vou deixar secando aí uns dois, três minutos. Ó, se você quiser, você pode pegar uma pedacinho de plástico, um pedacinho de papel e ajudar aqui a espalhar essa cola aqui pra não ficar nenhum carocinho. Beleza. Vai ficar assim. Vamos deixar secar um pouquinho. Bom, já tá sequinho aqui, eu vou pegar o termo retrátil e vou passar ele por aqui só pra pegar mais ou menos a medida que eu quero ele, tá? Então é mais ou menos aqui. Eu vou cortar com a tesourinha. Aí eu passo ele aqui por dentro, ó. E eu pego o meu isqueiro. E eu vou passando, eu vou até trocar de lado aqui pra mostrar como é que eu faço, porque você não pode encostar, deixar muito tempo perto aqui do fogo. Então você só passa, vai passando por baixo aqui e ele já vai, ele já vai ficando aqui, ó, bem coladinho. Já era. Tá pronto. É isso aí, ó. Dá uma apertadinha. Aí ele vai ficar assim. Basicamente tá pronto. Se você quiser amarrar a sua linha direto aqui, você pode amarrar. Mas o que que eu faço? Eu coloco um snap aqui. Eu deixo um snap. É, aqui é assim, gente. É barulho o tempo todo, a gente tá muito perto da cidade. Mas mesmo assim, sai bastante, peixe. Vamos lá. Aí, ó. Tem um snapzinho. Daqui que vai sair a minha linha principal. Que vai ligar lá no anzol e na chumbadinha. E eu vou mostrar depois. Por que que eu faço assim. Porque se você quiser, você pode trazer outros comprimentos, outros tamanhos de anzol, de chumbada. E você vai trocando. Você não precisa cortar aqui e dar outro nó. Então, agora eu vou mostrar aqui como é que eu faço a montagenzinha com o anzol e a chumbadinha. Como eu tô mostrando passo a passo, eu vou mostrar desde o nó que eu gosto de dar aqui no snap, até a montagenzinha que eu faço pra parte do anzol ficar mais grossa e trançadinha. Isso vai ajudar ali, porque tanto o pacu quanto o piau, eles têm dentição, eles têm dente. Então, se a gente deixa um pouquinho mais grosso, trançadinho, a gente evita que essa linha arrebente. Pode acontecer? Pode. Tem gente que usa um cabinho de aço ali no anzol, o encastuado, mas eu prefiro fazer desse jeito que eu não tenho problemas. É muito raro o peixe conseguir arrebentar. Então, eu faço assim e fica uma apresentação um pouco mais natural também. Bom, aqui o nó que eu gosto de dar é o seguinte. Eu vou passar a linha por dentro aqui. Essa aqui é uma linha de monofilamento 040, tá? Eu passo aqui, pego esses dois dedos. Essa aqui é a ponta morta. Eu dou uma volta nesses dois dedos, vai formar uma argolinha. Dessa argolinha aqui, eu passo seis vezes por dentro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu dou uma apertadinha. Aqui, sempre que a gente vai fazer nó e linha de monofilamento, linha de nylon, até mesmo de fluorocarbon, é interessante a gente, ó, dar uma lubrificadinha aqui no nó e na linha, pra ela correr mais tranquilinho. Porque se não, a linha queima. Aí depois ela pode estourar com mais facilidade. Aqui a gente tira esse excesso aqui. Evitar de jogar nem que seja esse pedacinho aqui no rio. Eu sempre guardo no bolso, depois na hora que eu encontro o lixo eu jogo. É um pequeno detalhe, mas no montante eu acho que a gente consegue fazer uma diferença, né? Bom, comprimento da linha. Eu faço basicamente o comprimento da vara. Só que nesse caso, como eu vou trançar a pontinha ali que vai no anzol, eu vou colocar uns 15, 20 centímetros maior do que a vara, tá? Ó, tá indo lá no fundo, tô puxando aqui. A vara tá esticadinha. Eu vou cortar mais ou menos aqui. Vai até 30 centímetros no máximo, né? Porque é o tamanho que eu quero. De 30 centímetros vai se tornar 15 ali de... Como se fosse um liderzinho, tá? Então eu vou cortar aqui. Beleza. Bom, antes de escolher o anzolzinho, eu vou passar aqui a chumbadinha por dentro. Essa chumbadinha vai ficar solta, tá? Vai ficar correndo aqui, ó. Então deixa ela cair lá na ponta. Porque agora a gente vai fazer aqui a montagenzinha da parte que vai no anzol. Bom, vamos lá. Lembra daqueles 30 centímetros de sobra lá? Eu vou dobrar esses 30 centímetros aqui. Ó, dessa maneira aqui. Vou dar uma leve pressionadinha aqui, ó. Pra essa argolinha ficar pequena. Aí eu pego a ponta morta aqui. E essa ponta que vem da ponta da vara. A ponta não. Essa outra parte da linha que vem da ponta da vara. Vou dar até mais uma pressionadinha aqui pra ele ficar mais junto, ó. Essa parte aqui eu vou girar. Enquanto eu vou aproximando as duas, ó. Tá vendo? Então eu vou fazendo assim, ó. Tá vendo? Ó, tô girando aqui. E aproximando as duas, ó. Aí eu estico um pouquinho mais pra ela, ela vai afunilando aqui, ó. Vai ficando um pouquinho mais, mais próximo ali. Essa argolinha, tá? Ela tem que ficar bem menorzinha. Aí eu volto girando aqui, ó. Lembrando que eu só giro a mão direita, que é a da ponta morta, tá? Aí eu estico pra ele ficar mais juntinho e volto girando, ó. Aí, ó. Forma como se fosse um liderzinho trançado, ó. Estico, segurando, sem girar, tá? E volto girando. Aí, ó. Aqui já tá bem firminho. Ele tá bem do jeito que eu quero. Bem todo trançadinho. E do tamanho que eu quero, tá vendo? Vai ficar uma pontinha aqui, mas a gente vai dar um nó pra ela ficar presa. Esse nó aqui, dá pra fazer um nó único, mas eu dou três voltas e eu vou mostrar porquê. Ó, três voltas. Vou puxar pra cá. Puxar pra cima. Sempre dá aquela lubrificadinha. Beleza, fechou. Vou cortar o excesso. E agora eu vou mostrar o porquê que eu gosto de dar três voltas nesse nó aqui. Uma porque, além de ele dar mais segurança, né? Ele também não vai permitir que a chumbadinha nossa aqui corra por ele e chegue no anzol. Ó. Ela para aqui, tá vendo? Essa chumbada, ela vai correr, ela vai parar aqui. Ela não vai passar, né? E olha que essa daqui é bem grossinha. Então, esse nó ficando um pouquinho mais grosso ele evita que a chumbada passe e chegue no anzol. Então, é desse jeito que tem que ficar. Aí, agora a gente vai pegar o nosso anzolzinho. Pode usar o anzol da sua preferência, contanto que você veja um anzol pequeno ali. Um chinuzinho. Lembrando que o piau, o curimba, por exemplo, tem a boquinha menor. Não adianta ser um anzol muito grande. Bom, vamos lá. Eu escolhi aqui o anzolzinho. Então, a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Que tem uma argolinha bem fininha. E por que eu gosto de deixar ela pequenininha? Para a gente conseguir passar ela direitinho pelo olho do anzol. Lembrando que a ponta do anzol sempre tem que estar virada para a linha, tá? Nunca para fora. Vamos lá. Porque isso daqui facilita a fisgada. Se você, por acaso, não conseguir, não estiver conseguindo passar aqui, o que você pode fazer? Aqui dá para passar tranquilamente, mas eu vou mostrar como é que você pode fazer caso não esteja conseguindo. Muitíssimo simples, ó. Você passa uma linha qualquer por aqui. De trás para frente dessa vez, né? Aí você chega aqui, ó. E passa essa linha por dentro da argolinha que a gente fez. Volta ela por aqui. E puxa. Aí, ó. Aí ela entrou. Essa parte aqui, o que você faz? Deixa eu virar aqui para ficar melhor para ver por aí. Ó. Ela vai ficar assim. A gente vai pegar a argolinha e passar na ponta do anzol. Vai subir ela aqui. E vai prender, ó. Vai puxar aqui. Vai ficar dessa maneira aqui. Desse jeito a ponta do anzol, ela fica para cima. Isso facilita na hora de você garantir a fisgada do peixe. Então, esse aqui é o sisteminha que eu uso, ó. Olha como fica simples. Fica bem simplesinho, bem montadinho. Outra coisa interessante desse nó é que se você perceber a presença de uns peixes um pouco maiores ou menores e quiser trocar o tamanho do anzol, o que você faz? Você segura aqui na curva do anzol. Pressiona essa parte aqui, ó, né, do trançado e você consegue tirar esse anzol aqui e trocar o anzol, ó. Se você quiser, é só você colocar o outro anzol. Então, você não precisa desmontar todo o sistema que você fez. Isso aqui ajuda bastante. Esse é o sistema que eu estou fazendo. Espero que vocês tenham gostado. E usem sem moderação.